Hoje eu vou te dar uma dica bem bacana, falar sobre trabalhar no mercado bancário e financeiro. Vou dar um depoimento como foi que eu comecei a trabalhar no mercado bancário, o que eu fiz. Você vai descobrir que ali foi muito mais força, foi muito mais ousadia do que qualquer coisa. Eu vou começar a história do estágio. Mas por que eu vou te contar isso? Porque eu quero que você entenda esse bate-papo aqui como algo que você pode fazer na sua vida, que você pode orientar para o teu filho, para o teu sobrinho, para aquela pessoa mais jovem. E dar o exemplo aqui do Anderson, do Dr. Grana, do que ele fez, do que eu fiz para conseguir entrar para o mercado bancário. E olha, foi na garra, foi na força, foi na determinação. Comecei de que maneira? Eu não tinha lá muita orientação, tinha um tio que sempre me aconselhou, tinha algumas pessoas que me motivavam, o meu padrasto, que sempre me motivou, sempre me apoiou, mas que não tinha lá um direcionamento muito certo. Mas eu sempre soube que o estudo transforma. E qual foi a primeira coisa que eu fiz? Eu virei sócio do Senac. Eu virei sócio do Senac. Eu fui para o Senac e fiz todos os cursos ligados ao mercado bancário, ligado ao mercado financeiro, ligado a práticas bancárias. Então eu fiz contabilidade, eu fiz como declarar imposto de renda, da práticas bancárias, eu fiz até redação para poder, mas olha só, fazendo redação, pensando no mercado bancário, como escrever melhor, como conseguir me adequar e conseguir um emprego numa instituição bancária. Olha só, tudo isso muito focado, preparado. Então eu fiz vários cursos e não só, tudo ligado à informática. Eu também me meti, eu fiz um segundo grau técnico já em processamento de dados, já pensando na tecnologia, que na época dizia-se que quem não soubesse tecnologia não chegaria a lugar nenhum. Hoje não vai mesmo, nem hoje. Há muito tempo não vai mesmo, né? Então, esse vídeo é para você, jovem, se chegou aí para você, ouça isso, pratique isso. E olha, eu não tinha o que você tem hoje, a internet. O tanto de curso que tem gratuito na internet, o tanto de informação que tem gratuita na internet para te preparar, para te embasar, com certificado. E você que não tem experiência, que aí vai entrar naquele velho dilema, para trabalhar precisa ter experiência, mas para ter experiência precisa trabalhar. Eu quebrei isso com os cursos, com as certificações que eu consegui no Senac. Como é que eu entrei no mercado bancário? Meu primeiro contato foi através do estágio. E como é que foi isso? Eu fui com o meu pai, com o meu padrasto, pagar uma conta na Caixa Econômica Federal na agência de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Então, enquanto meu pai estava lá na fila pagando, eu cheguei no atendente, olha só que esperteza. Perguntei a um atendente como é que era o nome do gerente-geral. Aí ela falou, é Paulo, Paulo Glicério. Aí eu falei, Paulo, muito bem, muito obrigado. Porque quer saber? Não, é só uma informação. E aí disfarcei ele um pouquinho e fui lá para o segundo andar da agência. E já cheguei querendo falar com o Paulo Glicério. Eu falei, não, eu queria falar com o seu Paulo, que é o gerente-geral. Aí na época era o Marcelo, o grande Marcelo. Não lembro o sobrenome, mas um cara espetacular. E me atendeu. Ele falou, olha, eu sou o substituto, ele não está aqui. Eu posso te ajudar? Aí eu falei, pode sim. Eu sou especialista em tecnologia. Eu tenho esse, esse, esse e comecei a alencar todos os cursos que eu havia feito no Senac. E estava fazendo faculdade. Tinha me matriculado, recém-matriculado, na faculdade de ciências atoriais, que era no Rio de Janeiro. Olha só, eu morava em Taboraí. Para quem conhece a região vai entender. Eu morava em Taboraí. Estava buscando um estágio em São Gonçalo. E estudava no centro do Rio de Janeiro. Olha só, era um triângulo. Era uma volta tremenda. Mas conversei com o Marcelo e me expus e disse que eu queria uma oportunidade para trabalhar, para fazer um estágio. Ele riu, percebeu a minha jogada. Aí falou, olha, está fechada aqui a caixa econômica para estágio. A gente não está contratando. Mas quando abrir, eu vou lhe chamar. Aí eu tomei aquilo como um dia a gente entra em contato. E fiz a minha parte e deixei para lá. E não é que duas, dois meses depois eu fui comunicado. Ligaram para o telefone da casa do meu tio, porque eu não tinha telefone. Ele me deu o recado mandando eu ir lá. E eu consegui o diacho do estágio. Mas, meu amigo, preparação. Fiz vários cursos, fiz vários treinamentos. Entrei na faculdade e fui atrás. E futuquei. Meti a cara. Não me intimidei. Encarei. Nunca achei que tivesse ninguém melhor do que eu. Também nunca me achei melhor do que ninguém. Isso é um grande diferencial que você pode trazer para a tua vida. Que você pode começar a praticar. E dali, eu conheci um grande amigo na faculdade, já fazendo estágio na Caixa Econômica. Modestino Talarico. Que tinha a esposa que trabalhava no Bamerindus, HSBC. Bamerindus, na época. Gisele. Que era do RH do HSBC. E aí eu falei, é esse o cara que vai me apresentar ao mercado bancário e financeiro. E aí, dei a sorte que eu morava em Itaboraí. E ele morava, esqueci a cidade, daqui a pouco eu lembro o nome. E aí era meio que caminho, eu sempre pegava carona com ele. E aí fui me preparando, me preparando. E ela conseguiu a prova para que eu fizesse o teste e teria que passar naquela prova para poder, aí sim, ser direcionado para uma agência. O que ela me disse é, olha, se você passar nessa prova, eu consigo lhe ajudar nos encaminhamentos, né? Para que as agências, para que você possa participar da entrevista. Mas isso é o máximo que eu posso fazer. Eu falei, para mim já é o ótimo, já é o excelente. E aí, ela me encaminhou para a minha primeira entrevista, que era na agência Centro Rio de Janeiro, com o gerente geral, para que eu tivesse a minha primeira oportunidade de entrevista. O que eu fiz? Amigo, a mesma coisa que eu fiz na Caixa. Falei dos cursos, falei dos treinamentos, falei da experiência da Caixa Econômica. Na Caixa Econômica eu já dava uma aula, eu comi todos os formulários, todos os manuais que tinham na Caixa. Então, a FGTS, os procedimentos internos, para saque, o que era cheque. Eu sabia tudo, só não podia ser funcionário porque eu era estagiário. Mas eu, aquela força de vontade, eu sabia que os bancos privados, eles prestigiam e focavam muito em vendas. Então, na Caixa Econômica eu me metia com vendas também, só para poder ter essa experiência. E passei isso tudo para o gerente. Eram três candidatos, e aí eu morava em Itaboraí, uma distância relativamente grande, ali do centro do Rio de Janeiro. E, bom, fiz a minha entrevista e fiquei esperando o resultado. E fui o escolhido. Ele me chamou e disse uma coisa que me marcou. Ele falou, olha, eu vou lhe dar aqui uma oportunidade que eu recebi quando eu era jovem. Aí eu já fiquei olhando assim, o que que é? Ele havia recebido a seguinte oportunidade. Ele morava longe, mais longe do que os outros candidatos que estavam concorrendo à vaga de trabalho dele. Mas como ele havia se destacado muito e foi confidenciado a ele, como ele me confidenciou, que a distância era um ponto negativo para a oportunidade do trabalho. Porque eu estava sujeito a greve de ônibus, eu estava sujeito a atrasos, eu estava sujeito a uma série de coisas que as pessoas que moram, residem mais perto, não estão. Inclusive, naquela época, até a questão de custo, de pagamento de passagem, de transporte, também considerava-se. E ele me deu a sua oportunidade porque ele viu o brilho nos meus olhos. Ele viu que eu estava preparado e focado para aquilo. E aí eu tive a minha oportunidade de trabalhar no Banco HSBC. E foi uma oportunidade muito bacana. Porque eu agarrei aquilo com unhas e dentes. E para não ficar também rendendo toda, contar todo um currículo num vídeo só. Eu agarrei aquilo com unhas e dentes, levei toda aquela minha força de vontade. E em menos de dois anos, um ano e pouquinho, eu já estava sendo promovido a assistente de gerente, junto com colegas que estavam no banco há mais de dez anos. Exatamente, há mais de dez anos como escriturário. Recebendo a primeira oportunidade para o cargo de assistente de gerente. E eu, com pouco mais de um ano, já estava ali entrando na onda, recebendo a minha promoção. E você acha que eu sou especial? Você acha que eu me considero especial? Não, meu amigo. O meu diferencial, primeiro, é que eu me acho burro. Segundo, é que eu tenho muita dificuldade de aprendizado. E agora uma coisa que ninguém me tira, a força de vontade. Isso eu tenho, tenho mais do que muita gente. E essa força de vontade faz com que eu leia o mesmo livro cinco vezes, faz com que eu tente empurrar aquela porcaria dentro da cabeça mais de dez vezes. E a persistência, a prática, leva aí, a persistência leva, a prática, o traquejo. E a força de vontade é a determinação que fez com que eu saísse do buraco quente lá de Nilópolis. Pois é, morava, minha casa ficava a duas esquinas depois da boca de fumo. A vida não foi fácil. E foi com essa determinação, com essa força de vontade, só com isso que fez com que eu conseguisse entrar para o mercado bancário e financeiro. Então, está sem rumo, não sabe o que fazer, trabalhar em banco é legal. E tudo bem se for um banco digital, um banco online. Olha, o que eles querem, resumidamente, é que você tenha um brilho nos olhos, que você tenha o preparo, que você tenha um curso, que você saiba fazer e que você tenha disposição para aprender e colocar em prática. Se você conseguir juntar tudo isso e na hora da entrevista conseguir mandar esse recado, eu tenho certeza que a vaga vai ser sua. Se eu estivesse lá, eu te contrataria. Bom, estou fazendo uns vídeos diferentes, você aí que acompanha o canal do Dr. Renana já percebeu. Já tenho aqui vídeos e mais vídeos e mais vídeos dizendo tudo sobre o mercado bancário, financeiro. E se pintar dúvidas, vou continuar esclarecendo, fazendo mais vídeos. Mas agora eu estou nessa pegada de mais bate-papo, porque eu quero levar um pouquinho dessa experiência para você, para te ajudar, para ajudar a tua família, para mudar a tua vida. Eu quero que você tenha agora uma vida melhor. Esse é o meu comprometimento daqui para frente. Te ajudar com um pouco da experiência que eu tenho, um pouco da prática bancária, a vivência, para que você consiga também vencer na vida e ser um diferencial para você e para a sua família. Bom, meu nome é Wenderson Wansler, você está no canal do Dr. Grana. Até o próximo vídeo. Tchau!